Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 13. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. 13. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis. 13. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis.